E a incontinência urinária? No passado, e esse passado não um passado tão longe, um passado recente aí de 20, 30, 40 anos, vamos pegar 40 anos que é mais palpável aí, década de 70 para 80. Quando começaram a surgir números em relação à ciência obstétrica, o que eles viam era o seguinte, não que na década de 70 começou a surgir, mas eles começaram a se aprimorar. Eles começaram primeiramente a ver se havia maior chance de ter incontinência urinária após o parto. Então eles observavam mulheres que tinham um parto normal comparado com dois, comparado com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito. E eles começaram a ver que sim, aumentava o índice de incontinência urinária conforme aumentava o número de filhos. Naquele momento, eles não tinham ainda muito como comparar com cesáreas, porque cesáreas estavam começando a ser feitas, não tinham números suficientes ainda. Então inicialmente, nos trabalhos feitos no começo dos estudos obstétricos, só tinha o parto normal para comparar. E eles repararam que sim, quando aumentava o número de filhos, aumentava a chance de ter incontinência urinária. Mas isso não era verdade para todas as mulheres. Então havia um ponto de interrogação, não é toda mulher que tem isso. Mas algumas sim, aumentam o número de incontinência urinária conforme o número de filhos. Bom, depois com o advento da cesárea e começaram a sair números de cesáreas, inicialmente eles comparavam uma mulher que tinha cinco partes normais com uma mulher que tinha uma cesárea. Para dizer, olha, então o parto normal sim tem mais chance de incontinência urinária do que uma cesárea. Os trabalhos depois foram melhorando e os números foram se ajustando. E olha que curioso, aí já vamos falar de final de década de 90 e aí para os anos 2000 para frente, a gente tem vários trabalhos mostrando que se a gente pegar um grande grupo de mulheres que tiveram parto normal e um mesmo número, sendo um grande grupo de mulheres que tiveram cesárea e compararmos a incontinência urinária, a gente começou a ver que nos dois grupos tinha o mesmo índice de incontinência urinária, seja no parto normal, seja na cesárea e que nos dois grupos, conforme o maior número de filhos, aumentava a incontinência urinária. Então o que eles pensaram? Poxa, os trabalhos lá do passado, eles já começaram a mostrar alguma coisa, que quanto mais filhos, maior a incontinência urinária. Mas quando surgiu a cesárea, a gente começou a ver que não era o parto normal que causava isso, e sim o número de filhos. A Janaína está dizendo que minha amiga ganhou incontinência urinária e foi cesárea. Por quê? Começaram a ver que era o número de filhos que aumentavam o índice de incontinência urinária devido ao crescimento do útero e a distensão do útero, a distensão da bexiga junto com a gestação e o peso do útero em cima da bexiga e da uretra. E não a saída do bebê pela vagina. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim